E aí galera, tudo bom? Fala aí Lerdaiada, fala aí Marombada, estamos de novo aí no canal Guimarães Souza. Hoje vou abordar um tema aí, bem simples, que a maioria às vezes erra no vestibular de besteira, tranquilo? Então olha só, vamos falar de aumento e redução percentual. Como que a maioria dos alunos faz isso aqui? Imagina que você tem uma mercadoria que custa R$ 250,00 e ela sofre um aumento de 20%. O que os alunos fazem? Ah, R$ 250,00 mais ela sofre um aumento de 20%, então R$ 250,00 mais 20%. Está errado aqui. Primeiro você tem que especificar, aumentou 20% de quem? 20% de R$ 250,00. Então olha só o tamanho dessa conta que você vai fazer no aumento do vestibular. R$ 250,00 mais 20% de R$ 250,00. Não precisa disso. Se os problemas acabaram, como que vocês irão fazer então o aumento percentual? Se a mercadoria aumenta 20%, você vai pegar o valor da mercadoria e, vamos colocar de vermelho aqui, você pega o valor da mercadoria e multiplica por 1,20. Se a mercadoria sofre um aumento de 35%, você vai pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 1,35. É sempre multiplicar por 1, o que está aumentando. Então se ela aumenta 45%, você vai multiplicar por 1,45. Bem simples. Olha só. Então se a mercadoria custava R$ 250,00 e ela sofre um aumento de 20%, basta multiplicar por quem? Por 1,20. Então olha só, olha só o tamanho dessas duas contas. Aí de baixo é bem mais simples, não é isso? E você não vai errar na hora do vestibular. Então o aumento percentual é sempre 1, o que está aumentando. Da mesma forma a redução. Se a mercadoria sofre uma redução de 10%, você pega 100 menos 10 sobre quanto? 90%. Então multiplica por 0,90. Se a mercadoria tem uma redução de 25%, 100 menos 25 sobra 75. Então você vai multiplicar por 0,75. Se a mercadoria sofre um desconto de 60%, 100 menos 60 sobra 40%. Então você vai pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 0,40. Espero que tenha ajudado aí. E esse visual é bem interessante. Até a próxima aula. Se gostou, curte o canal aí Guimarães Souza. Abração.